Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso aqui junto com Arthur Rossi para um quadro novo, estreia, coisa nova, novidade dentro do Assuntando Filmes e Afins, que agora neste quadro será o Assuntando Séries e Afins. O Arthur selecionou, o Arthur deu a sugestão, como nós dois já tínhamos assistido, eu achei que é uma série curta, é uma série que está aí acessível para todo mundo via Netflix, então por que não falar do gabinete de curiosidades de Guilherme Del Toro? Lembrando que há uma antologia, o que é uma antologia? São filmes que não se conectam entre si, entre aspas, às vezes tem uma referência ou outra, são histórias curtas, e nesse caso, cada história tem um diretor diferente, tem uma mitologia diferente, nós vamos ver muita referência de Lovecraft, nós vamos ver muita referência de horror cósmico, e vamos começar com o primeiro episódio, Lote 36, vamos deixar que o Arthur comece a desvendar e compartilhar a experiência dele nessa primeira história, e aí Arthur, Lote 36? Já dizendo de cara, que para mim, de todas as histórias, que são um conjunto de oito histórias, e elas são aparentemente desconexas, talvez exista alguma coisa aí por trás, vale a análise, inclusive, mas essa é a história que mais me agradou, foi a que me fez querer ver a série mesmo, e me agradou muito. Ele conta a história de pessoas que vão em um leilão, vão em leilões de casas de armazenamento, aqui no Brasil não é muito comum, mas nos Estados Unidos, no Canadá, existem casas de armazenamento, que são galpões que você aluga e deixa para poder entulhar coisa, e aí quando a pessoa para de pagar, quando a pessoa chega em um certo momento, eles pegam e leiloam, caso haja algum tipo de inadimplência. E aí teve um senhor, que ele era um senhor muito estranho, e ele tinha algumas manias, dava para ver na câmera, que eles olham a câmera, ele tinha algumas manias, quando ele abria, quando ele fechava, e aí ele morreu, e aí a casa dele, o storage dele, foi para a leilão, e aí um cara meio que na taia compra, e começa a garimpar ali dentro para ver o que tipo de coisa de interesse tem ali dentro, para poder reaver o seu dinheiro. Isso que ele começa a fazer, ele começa a descobrir que esse senhor mexia com coisas do oculto, e aí ele tinha determinados itens que variam uma nota preta, que era um conjunto de livros, e ele descobre que faltava um dos livros. Então, a história se conta dele correndo atrás desse livro, tentando encontrar, saber se ele existe, se ele não existe, e o que ele encontra durante esse caminho. Achei sensacional, é curtinho, todos os episódios são curtinhos, e vale muito a pena, porque eles têm isso em si. Verdade, na verdade, são episódios há 30, 40 minutos, eles são bem sucintos. Esse jovem senhor, esse cara que a gente visivelmente descobre que ele tem um combinado ali com o dono do storage, então sempre que tem uma peça interessante, o cara dá um toque para ele, o cara já fala para ele, vale a pena, esse não vale a pena, ele dá uma grana para esse cara. Só que esse cara que comprou esse storage, ele é um picareta, ele é um cara que deve muito dinheiro, ele é um cara que depende de encontrar alguma coisa legal nesse storage para poder até salvar a própria vida, porque ele deve uma galera perigosa. E aí, numa dessas garimpadas dele, uma mulher, uma mulher para ele na entrada do estabelecimento, pergunta, mas você que comprou, era do meu marido, eu compro de volta, eu preciso, você não pode mexer ali, ali são coisas de família, não sei o que, não sei o que. E ele não dá a menor importância para essa mulher, ele não liga para ela, não permite que ela vá retirar alguns objetos, não permite que ela compre de volta, visivelmente preocupada. Aí você fica questionando, será que é só um apego emocional que ela tenha algum objeto? Ele vai lá, inclusive com um dos credores dele, ele tenta vender o material que ele garimpou, o cara fala, olha, se a coleção de livros aqui vale muito dinheiro, só que está incompleta. O terceiro volume, ele quase não existe, por quê? Uma vez que ele é lido, ele pega fogo sozinho, ele se autodestrói. Então os exemplares que existem, eles não foram usados, por isso tem poucos exemplares ainda no mundo. E aí se você achar esse terceiro livro, você está com a vida ganha. E aí ele convida até esse cara para ir para o storage com ele, também ajuda a procurar. Aí eles acham os candelabros, acham um monte de quinquilharia, velharia religiosa, tal, não sei o que. E acabam encontrando uma passagem secreta dentro desse storage. No começo do episódio, o rapaz tinha comentado, eu falei, é, mas o storage que eu comprei com você, parece que tem a metragem menor do que esse que você está fazendo a limpeza aqui, ou do que dos outros que tem aqui dentro. O meu storage é menor. E aí o cara do storage fala, não, é bobeira da sua cabeça, porque está muito cheio de coisa, que dá a impressão de ser menor e tal. E aí a gente descobre que realmente é menor, o porquê é menor. E aí ele paga a língua. Ele acaba precisando da ajuda daquela mulher que só queria comprar de volta, ou queria retirar alguns itens perigosos de dentro do storage. E aí a mulher olha para ele e fala, se fode aí, queridão. Então, sem dar muito spoiler, mas dando um overview geral de tudo que vocês podem esperar deste primeiro episódio, eu acho que o que eu tenho a acrescentar é isso. E aí, Arthur, quer pincelar ou complementar mais alguma coisa? Não, acho que se eu continuar falando, eu vou falar a coisa que não devo aqui. É, vou deixar para a galera assistir que vale a pena demais. Confiram lá na Netflix o gabinete de curiosidades de Guilhermo Del Toro. Esse é o primeiro episódio. É nozes, valeu! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto